Os caras, aquele maluco louco E vocês, vão fazer o que aqui? Hã? Ah, você já tava junto com o cara aí, pô? Oxe, o cara entrou no carro lá na praça Finalizei, ô filho da puta Valeu, irmão Ô, finalizei, cara Não dá pra pegar ID não, pô, finalizei Ah, filho da puta Finalizei, cara, não adianta pegar ID não É... ... ... Seis... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.